Bem-vindos ao Maratona, um podcast sobre corrida de Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Eu sou a Tati Esquibola e eu acabo de entrar num ciclo de treinos da minha terceira maratona e eu quero dividir com você essa minha experiência. Esse convite é pra geral. A gente vai falar de assuntos que interessam desde quem está pensando em começar a correr até quem quer fazer uma maratona mais rápido. Vem comigo! Nessa temporada de podcast, a gente vai trazer para o estúdio especialistas e corredores de carteirinha para falar de tudo o que é interessante para o corredor. Treino, alimentação, check-up médico, tênis e até a cabeça. Hoje tem mais um episódio de maratona e a gente vai falar de preparo físico. Aquecimento Eu estou aqui com duas grandes feras da corrida que eu vou pedir que se apresentem. A Júlia Panceira que a gente encontra no Instagram como arroba Júlia RP. Júlia, quem que é você na pista? Oi, obrigado pelo convite. Eu sou médica endocrinologista e que resolvi entrar no mundo fitness depois que eu tive o meu filho em 2013. Recebi um convite em 2015 para entrar no mundo da corrida, indo direto para uma prova de 21. Cheguei para o treinador da academia que tinha uma assessoria e falei Olha, Júlia, é o seguinte, me convidaram para correr 21, me ajuda. O que eu tenho que fazer? A gente tinha 11 semanas. Então ele começou a me treinar e desde esse dia eu gostei, já fiz 18 meias, 3 maratonas e uma maratona incompleta. E estou nesse mundo aí, apaixonei na corrida e agora eu tenho canal no YouTube que eu falo muito de saúde e corrida, linkando as duas coisas. E o meu Instagram é meio que a rotina do treino de mãe, médica, maratonista e etc. Tudo que a gente se envolve, né? Então assim, eu sou aquela pessoa na corrida que faz tudo, tem a vida normal, tem o trabalho, treina e gosta de passar a informação adiante. Oba, eu vou querer saber um monte de detalhes dessa história aí ao longo do nosso podcast. Mas antes eu vou perguntar aqui para o Fernando Guerreiro, que é colunista do Viva Bem e está no Insta como arrobaguerreiro.lifestyle. Fernando, quem é você na pista? Obrigado pelo convite. Eu sou um guerreiro na pista, eu comecei em 2016 com a corrida, também com um convite. Eu treinava muito funcional, gostava de jogar bola e me convidaram para fazer uma provinha de 7 quilômetros, numa montanha aqui no interior. Aí eu fui, foi tão legal, eu fui campeão e subi ao pódio, me viciou na corrida. E alguns três meses depois eu fiz a loucura de ir para a minha primeira maratona de 42 quilômetros. Não foi uma boa experiência, a gente vai falar disso depois. Sou treinador de funcional, tenho nove maratonas, duas ultra, algumas provas de duatlon e triatlon. E estou indo para o meu primeiro Ironman agora. Então, realmente sou um guerreiro na pista aí, na dedicação diária. No meu Instagram eu trabalho muito a questão de mindset, de como a gente pode juntar o poder do esporte ao nosso estilo de vida para nos completar como pessoa. A gente tirar todo o poder que o esporte nos proporciona para ter um estilo de vida com, não só com qualidade, mas com abundância em tudo. E lá na sua coluna do Viva Bem, você trata do que? É desse mindset? Do que mais? É muito diversificada. Desde dicas de treino até dicas de mindset, como se preparar para uma prova, de como você evitar coisas como auto-sabotagem. Então, são dicas muito práticas e os temas mais diversificados que você possa imaginar. Tem que entrar lá para conferir. Acelerando. Bom, eu vou começar aqui com a Julie, porque essa história que ela contou, que do nada, enfim, ela teve filho, voltou e foi lá para a academia e em 11 semanas foi fazer uma meia-maratona. Você já fazia esporte, você já era uma pessoa de alguma maneira preparada. É, na verdade é assim. Eu fui aquela criança, adolescente, aquela menina, menino, que eu sempre estava jogando alguma coisa, sempre que estava... A minha mãe é professora de educação física, então, assim, eu sempre fiz algum esporte. A faculdade de medicina me tirou um pouco do caminho. Então, eu terminei a faculdade, a especialização, aí casei. Eu estava numa época meio afastada da atividade física, o que não era muito bom nem comum para mim. Quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo de realmente... Cara, agora eu vou engordar muito, eu vou perder a linha, eu vou perder o controle. Deixa eu voltar para o... Focado agora, agora eu engravidei, então eu vou ter que cuidar mais. E foi até aí que eu comecei mesmo a postar coisas no meu Instagram. Eu até estava vendo umas fotos hoje no meu celular, eu achei a primeira foto que eu postei de academia no meu Instagram, eu com a barriguinha assim, bem começo de gestação e com o pezinho assim na academia. E foi aí que eu comecei a me focar mais, né? Então, assim, desse processo de 2013, que eu engravidei, até 2015, eu estava treinando, tive o neném e continuei treinando, voltei o meu peso. E fiquei super focada, estava até contando para eles agora mais cedo que eu estava, assim, obcecada que eu queria competir biquíni e fitness, sabe? Aquelas competições de bodybuilder. Então, você devia já fazer um preparo físico que era levado muito a sério. Sim, muito focado mais para a força, musculação. Aeróbico era um pouquinho de bike, uma caminhada, mas eu não corria. Eu tinha, minha prima me convidou para fazer uma prova de 5 quilômetros uma vez e eu achei aquilo horrível, eu sofri muito. Eu falei, Deus que me livre, não vou fazer isso nunca mais. Aí, um pouquinho mais para frente, em 2015, que me convidaram para fazer a W21. E eu era tão fora do mundo da corrida que eu tive que pesquisar. Na verdade, eles falaram, vamos fazer uma meia-maratona para mulheres e tal. Eu falei, tá, vamos ver quanto que é uma meia-maratona, porque eu não sei quantos quilômetros são. Gente, só para esclarecer, às vezes tem gente que, quando eu falo, vou fazer uma maratona, me pergunta quantos quilômetros eu vou correr. Então, maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Meia-maratona são 21 quilômetros e 97 metros. O resto são outras provas, tem de 5, tem de 10, tem de 16, mas maratona mesmo são os 42, 195. O resto é corrida. E, assim, realmente, eu falo assim, as pessoas falam assim, mas não fala isso que você não sabia, porque você vai, não tem vergonha. Eu falei assim, não, cara, não tenha vergonha de falar que eu não sabia quantos quilômetros. É, não, porque eu não sou desse mundo. Tipo, eu sou médica, eu fazia musculação, academia e tal, porque... Aí eu fui pesquisar, cheguei para o treinador, não saí da minha cabeça, saí correndo. Isso eu acho muito importante sempre falar. E sempre que alguém me pergunta, quero começar a correr, quero fazer uma prova, eu falo assim, ó, então, procura um treinador, procura alguém para te orientar. Porque muita gente começa assim, da cabeça, Ah, vou me inscrever e vou começar a correr. Aí se machuca, pega um bode do negócio, fica com trauma e nunca mais quer correr. E não é bem assim. Se você começa bonitinho, certinho, orientado, você pega amor e aí você... É que começar com 21 quilômetros é bastante ousado. É bastante. E imagino que o seu preparo físico tem a ver com o seu sucesso nessa primeira prova. Tem ajudado, sim, com certeza. E foi uma conversa séria que eu tive com o Júlio, que é o meu treinador. Quando eu cheguei para ele, eu falei, Júlio, ó, tem 11 semanas para eu conseguir correr 21 quilômetros. Você me ajuda? Ele falou assim, eu te ajudo desde que você se comprometa a fazer exatamente tudo o que eu falar. Não é para fazer brincando, ah, um dia treino, no outro um treino. Eu falei, não, 21 quilômetros não é qualquer coisa. Então, se você quer fazer, você tem que se comprometer a fazer direito. Tem pouco tempo. Aí eu falei, não, vou fazer. Fiz certinho essas 11 semanas a planilha do jeito que ele passou. Fui lá, fiz a prova em 1 hora e 55. Achei assim, adorei, me senti super bem. Falei, nem parece. Eu sofri mais para correr os 5 quilômetros do que os 21. Ela é o sonho de todo treinador, né? Alguém que foca no treino e se compromete. Exatamente. Que é muito difícil, né? É tão difícil, né? Os bastidores da corrida, eles são bem complicados, assim. É, o dia... Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente fala que tem que fazer preparo físico para correr. E aí eu vou perguntar, mas a corrida já não é o exercício em si. Para que eu preciso fazer mais exercício? Me explica qual que é a relação do preparo físico com a corrida, por favor. Sim. É interessante porque as pessoas acham que movimentar o corpo é tudo a mesma coisa, né? E na verdade não é bem assim. Quando eu comecei, que eu fiz a minha prova de 7 quilômetros e foi incrível, uhul. Eu fiquei super empolgado ao ponto de ir para uma maratona em 3 vezes. Que é, já fui ver logo o calendário. Uma maratona. É, foram os 42, 195. Que eu quase morri justamente porque eu não me preparei para aquilo. Então eu achei que correr era só correr, né? Só que a relação que você tem do desgaste muscular, ela é muito diferente, né? Então quando você vem numa temporada de atividade, de treino, de preparação física, seja na musculação, seja no crossfit, um pilates ou até mesmo treino funcional, você está preparando a sua musculatura para receber cargas mais longas e mais intensas de treino, né? De ativações. Então tem uma grande diferença de você só correr, né? Porque até o impacto que você exerce nas suas articulações durante a corrida, se você não tiver uma musculatura preparada, uma musculatura forte para sustentar esse impacto, como a Ju falou, a lesão ela é certa. Então a grande diferença de você calçar um tênis e sair correndo e se preparar para correr é que se você se prepara, você corre para o resto da vida sem uma lesão. Você quer correr agora ou você quer correr para sempre? Exatamente. E esse fator de, por exemplo, tem gente que desiste no meio da corrida por causa de dor nas costas. Isso é claro uma falta de preparo de condicionamento físico do abdômen, por exemplo. Porque imagina você passar uma, duas, três, quatro horas se exercitando, as suas costas elas se contraem para você ficar ereto na posição de corrida. Então se você não tem um abdômen treinado, por exemplo, você vai desistir por dor nas costas. É, exatamente. Eu recebo muito essa pergunta assim, mas você treina só corrida? Na verdade não, eu treino intercalado um dia corrida, no outro dia normalmente eu faço bike e musculação, fortalecimento. Nem sempre é musculação na sala de musculação, às vezes é um funcional, uma coisa assim. Mas precisa ter o fortalecimento, porque senão você machuca, você lesiona. E quando a gente fala de preparo físico, o que é interessante é que não é você exercitar só seu músculo. Imagina que numa maratona você vai dar milhares de milhares de passos. Como é que os seus pés vão suportar isso? As articulações do tornozelo? Talvez você está numa rua que ela não é tão lisinha e tem alguns buracos. Então como é que está a sua propriocepção? Você vai pisar num buraco, vai torcer o pé, vai torcer o joelho? O que é propriocepção? De uma forma bem simples, é a forma como você reage com um movimento que o seu corpo não está preparado para aquilo. É um reflexo. Vou falar assim para ficar mais simples. É quase um equilíbrio ou não? Mais ou menos um equilíbrio. Então, acontece muito de você ver, às vezes a gente faz corrida de rua, a gente que mora aqui em São Paulo, a gente vai para uma corrida de rua. Tem aquelas tartaruguinhas no meio da rua. Às vezes você pisa porque você não está olhando, não está prestando atenção. Se você não estiver treinado, você vai cair, vai se machucar. Então até nisso é importante se preocupar. Então não é você entrar numa sala de musculação e ficar levantando peso e achar que vai estar tudo bem. Tem outras questões que são bem importantes. Outros treinos. Às vezes tem até uns exercícios que o pessoal negligencia porque acha muito bobo. Tem um exercíciozinho que você põe uma toalhinha no chão e fica puxando com o dedo do pé assim, que sempre passa. São exercícios específicos para quem corre, para fortalecer esses músculos e esses tendões do pé. Alguns elastiquinhos no tornozelo que o pessoal acha, isso é bobeira, esse exercício nem cansa. Mas é importante para a corrida. É castigo, mas é o castigo que te traz o sorriso na chegada. Iniciante também precisa fazer esse tipo de acompanhamento do preparo físico? Se eu sou uma pessoa que estou começando, as minhas ambições não são tão grandes, enfim. A corrida para essa pessoa não serve só como uma atividade física que se basta? Olha, é difícil uma pessoa que fica só nessa corrida que se basta. Porque a corrida é algo viciante e você sempre quer ir um pouco além. Eu digo que principalmente para o iniciante é importante isso. Porque o corpo dele não está preparado para assumir uma carga de atividade física que a corrida vai exigir. Até porque você faz a primeira corrida, você está louco para fazer a segunda. Por mais cansado que você fique e no meio você fala, nunca mais quero fazer isso. Essa é a maior sentido. Eu terminei Berlim, agora eu fiz a maratona de Berlim, agora no final de setembro. E eu no meio da prova eu falei assim, meu Deus, o que eu estou, por que eu me meti nisso de novo? Que saco, nunca mais eu vou fazer, agora eu vou para Dubai em janeiro fazer a maratona. Quando acaba você já está olhando para o calendário para a próxima. Então eu acho que principalmente iniciante tem que se preocupar com isso. Porque o corpo dele não está preparado, ele é iniciante, então vai ser uma carga de impacto e que o corpo dele nunca recebeu. Então pelo menos um treino básico de fortalecimento muscular é fundamental. E geralmente é o iniciante que não está com o preparo, que é aquela pessoa que fala assim, Nossa, eu não sei como é que você aguenta correr, né? Ou, nossa, eu corro cinco minutos e já não estou aguentando mais. Porque ele não tem ali um preparo que permite que ele vá além, né? Enfim, aí ele já se sente muito cansado, fica desestimulado ali para tentar outras vezes. Quando eu dei esse salto dos sete quilômetros para os quarenta e dois, eu não lesionei, porque eu tinha um corpo forte, mas eu me senti totalmente despreparado para aquilo. Você não tinha base, né? Nem mental, nem física, eu não sabia o que usar durante a prova, então eu via as pessoas tomando algumas coisinhas e parava para pegar água e aquilo, e eu só queria correr. Então, essa questão de você aprender quem você é e o que você está vivendo no momento, isso é muito importante, assim. E eu aprendi bem a lição, porque aí quatro para cinco meses depois eu fui correr setenta e cinco quilômetros. Mas aí com uma outra mentalidade... Já sou persuadil, é. Cinco meses ele aprendeu um monte de coisas. E 2017 foi um ano incrível para mim, porque eu consegui fazer cinco maratonas no ano, sendo três de montanha. E foi o ano onde eu mais me disciplinei na vida, em relação à alimentação, aos treinos. Então, eu entendi que aquele ali era o meu ano para fazer isso, porque nós que temos uma vida comum, que trabalhamos e tudo, pensa, eu tinha que treinar dias que tinha dois ou três períodos de treino. É, para fazer cinco maratonas em um ano, você tem que treinar muito. Muito. Porque senão você se machuca, né? Me conta uma coisa, você acabou de fazer a maratona de Berlim, você muda os seus treinos de academia antes da maratona? O que é que muda? Me detalha como é que é esse treinamento, o que é que você faz além da corrida? Muda, muda tudo. Hoje, eu confesso que eu não sou a maior fã de musculação, apesar de no meu início ali eu falar que eu fazia mais musculação, era porque eu estava obcecada pela parte estética, não é porque eu tinha um amor pela musculação. O que eu gosto mesmo de fazer é bike, é a corrida, eu sempre gostei do aeróbico. Mas é necessário. Quando eu não estou, assim, naqueles três meses anteriores à musculação, eu acabo negligenciando um pouquinho a parte de musculação, de fortalecimento. O meu treinador, assim, ele briga comigo, exige que eu vá no centro de treinamento pelo menos uma vez por semana nessa época fora desses três meses. Três meses antes da maratona são os principais treinos. Então, esses três meses antes da maratona são os treinos, assim, é aquele período que você tem que seguir a planilha muito certinha, que você não perde nenhum treino. Cada quilômetro que você deixar de fazer vai fazer falta lá e cada treino de fortalecimento que você não fizer é um risco maior de lesão que você vai ter na hora. Mas aí me explica, tipo, segunda-feira você faz? Segunda corrida, normalmente a gente faz de segunda-feira um treino mais de zona dois de batimento cardíaco, que seria um batimento cardíaco um pouco mais baixo, uma corrida mais lenta, mais para fazer uma base, né? Um treino que eles falam de base. Terça-feira, normalmente, eu faço o fortalecimento, que aí eu acabo fazendo academia e uma hora de bike. Fortalecimento do corpo todo ou de algumas partes do corpo? Acabamos fazendo, eu acabo fazendo mais específico. Como nesse dia eu faço sozinha, sem treinador, sem professor, eu faço o que eu gosto de fazer. Fernanda que está de olho. Aqui, eu assumindo, né? Guilty. Eu faço mais mesmo, eu foco mais membro inferior e tal. Quarta-feira, normalmente, são treinos intervalados, treinos de tiro, para treinar mais parte de velocidade, que é um outro estímulo diferente. É corrida, mas é um estímulo diferente do que a gente fez na segunda-feira. Quinta é um dia que eu trabalho o dia inteiro, então é um dia que eu não consigo treinar, nem saindo cinco horas da manhã. Então, assim, não dá. Quinta é um dia que eu não consigo treinar mesmo, porque eu fico no consultório até de noite. E sexta-feira é um dia que eu tenho um pouco mais tranquilo, então é o dia que normalmente eu vou lá no centro de treinamento, faço treinamento funcional junto com o meu treinador. Depois eu faço uma corrida leve de 30, 40 minutos, porque no sábado tem o treino longo. O treino longo costuma ser um ensaio, né? Então, é no treino longo que você vai aprender a usar suplementação, é no treino longo que você vai aprender quanto de água que você precisa, que horas que você vai consumir a água. Você vai entender mais ou menos a velocidade que você consegue manter para uma distância mais longa. Então, assim, é um treino que você precisa planejar um pouquinho, porque o interessante é que você faça na rua. Então, aqui em São Paulo é complicado, às vezes eu preciso combinar com o meu marido, onde nós vamos deixar o meu filho, sair de casa às seis horas da manhã para correr. Então, eu pego a criança de pijama, levo na minha sogra ou na minha mãe e a gente sai correndo, porque a gente que tem criança exige toda essa logística aí. Mas tem que ser feito. Quando eu não consigo, eu já cheguei a fazer esses treinos longos até de 30 quilômetros na esteira da academia do prédio. É um ótimo treino para a cabeça, tá? Porque depois disso eu faço qualquer coisa, cara. Eu corri 30 quilômetros na esteira da academia do prédio, então a cabeça estava pronta para a maratona. E domingo uma musculação leve, alguma coisa assim para recuperar. E aí segunda começa tudo de novo. Fernando, ela contou aqui que ela faz um treino de musculação, um treino funcional com o técnico e uma musculação leve no domingo. Eu já ouvi dizer que a musculação é o treino que todo corredor deveria fazer. Explica para mim qual é a importância da musculação e depois eu queria que você comparasse com o funcional, com o pilates. Onde que entram essas outras técnicas? Boa, essa é uma questão bem interessante. E só ressaltando uma coisa que a Júlia falou. O que acontece com nós que não vivemos da corrida é também querer entrar no famoso shape, né? É. Então para homem, por exemplo, que correr emagrece muito, o cara ama pular o treino de perna para puxar ferro no braço para continuar forte. Porque a corrida vai te emagrecer. Vai. A demanda metabólica é absurda. Então assim, aí só pegando esse gancho do que ela estava falando. Homens, não façam isso. Treine os braços, mas também treine as pernas. E respondendo a sua pergunta a respeito da musculação, o exercício resistido, no meu ponto de vista, é importante para a proteção das articulações. É uma resistência muscular e força que você gera nos seus músculos que ajudam na proteção das articulações junto com os tendões, com os ligamentos. Então, por isso que é importantíssimo. É muito. O corredor, ele está ali pelo menos uma ou duas vezes na musculação. Principalmente no treino de membros inferiores, que são as pernas. Porque, como a gente falou antes, a corrida exerce muito impacto sobre as articulações. E a musculação por si só, ela promove um fortalecimento específico que nenhuma outra modalidade vai te dar, porque ela é concentrada. Ela trabalha as fibras musculares de uma forma excêntrica e concêntrica, que ela é mais concentrada. Ou seja, quando você contrai o músculo, quando você relaxa, só na musculação você consegue trabalhar dessa forma. E fora que quanto mais forte, mais rápido você corre, né? Verdade. Músculos mais fortes são músculos mais resistentes. Quando a gente diz forte, não são músculos grandes. Não é volume. Não é volume. São músculos fortes mesmo. Isso quer dizer que aquele treinamento de muito peso e pouca repetição, ele não é recomendado para um treinamento de preparação para corrida? Depende da fase. Eu não aconselho. Em nenhuma fase. Mas tem gente que gosta para adquirir um pouco de força. Eu não gosto. Só que se você ganhar muito volume muscular também, você fica mais pesado. Exato. E cada quilo a mais que você carrega na corrida, principalmente numa maratona, que é uma corrida muito tempo, é mais cansaço, é mais desgaste, é uma velocidade menor. É igual você comparar com uma corrida de Fórmula 1 e Fórmula Truck. O caminhão é pesado, ele não desenvolve velocidade tanto quanto o Fórmula 1, que é leve. Essa relação funciona muito bem para a corrida. E em relação ao treinamento funcional, o que eu mais gosto no funcional é a diversidade de qualidades físicas que se trabalha. Equilíbrio, alongamento, mobilidade, até a própria soltura muscular. Ele é um treino completo que você movimenta o seu corpo com muita coordenação motora também. Muitas vezes, o corredor não consegue baixar o seu tempo ou correr bem porque não tem coordenação motora. Então, acaba gastando muita energia fazendo o movimento errado. O músculo cansa muito mais porque não é técnico. Então, o que eu gosto muito da parte do funcional, que a minha preparação é mais pautada nisso, é essa questão que ele promove movimentos globais que te ajudam 100% nos movimentos da corrida. E como é que a gente sabe o que a gente precisa? Eu, por exemplo, eu acho que eu preciso mais de musculação porque eu tendo a sentir mais dores nas articulações. Enfim, eu acho que para mim a musculação é o melhor. Mas o que me leva, por exemplo, para o funcional? Como é que eu faço essa escolha? Boa pergunta. Hoje, a maioria dos treinadores de corrida já fazem uma avaliação de biomecânica também. Biomecânica é a forma como você move o seu corpo. Então, nem sempre as suas dores nos joelhos ou nas articulações é devido ao músculo fraco. Pode ser algum desvio postural que você tem e por você estar praticando muito aquele movimento com desvio, você vai sentir dores. Então, assim, para quem vai começar a correr, é o que eu sempre digo, não é só calçar o tênis e sair correndo. Mas você precisa conhecer o seu corpo. Uma corrida, duas, você consegue. Mas vai chegar um determinado momento que a dor vai ser muito maior do que o prazer de correr. Então, hoje, é difícil você encontrar um treinador que não saiba te avaliar nesse sentido. Ele vai bater o olho, ele vai falar assim, olha, teu pé está pisando muito para dentro, os teus braços estão assim, melhora a postura do tronco. E só com essas melhoras de postura, você começa a perceber muitas dores diminuindo. Então, por isso que é importante não treinar sozinho. É, então. O meu treinador, ele costuma fazer uma avaliação com a gente, principalmente no início ou quando você vai começar a correr ou no início de algum ciclo de treino para meia, maratona, maratona, que chama até para me procurar aqui, teste FMS, que é um teste, parece meio bobinho, você fica lá, eu até pus no canal, se você quiser ver depois, eu gravei ele fazendo o teste. Então, ele vem umas réguas, ele realmente mede você, os seus movimentos. E lá, dessa forma, ele consegue identificar onde você tem, qual músculo que você tem uma fraqueza maior, se é um lado com o outro, se é uma alteração de postura. E para conseguir te indicar o tipo de treinamento mais específico para o que você está precisando, entendeu? Então, é legal. Normalmente, os treinadores têm os métodos de avaliação. Esse teste é feito pelo treinador. O FMS, ele é um, a gente chama de avaliação física funcional, que ele é um teste bem específico. E ele se baseia em sete movimentos, que envolvem mobilidade, flexibilidade, força. Exatamente. Então, assim, e é um teste completíssimo, porque você consegue descobrir perfeitamente quais são as falhas que o seu atleta, o seu corredor tem. Então, como ela falou, e é interessante, quando você começa a fazer alguns exercícios específicos, você vai refazer o seu teste, você tem um outro corpo. A resposta dos seus resultados. Então, imagina, para a sua corrida, como isso vai melhorar. Maratona Volta Já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Quais são os grupos musculares das pernas que a gente precisa garantir que estejam no nosso treinamento? Qual que é o agachamento, que pega aqui os músculos da frente da perna? Quais são os principais que não podem ficar fora do treino? Olha, eu digo que todos. Sabe por quê? Por exemplo, se você vai para uma corrida que tem subida, você vai exigir muito dos seus glúteos, da sua panturrilha, do seu quadríceps. Se você vai fazer uma corrida de montanha, por exemplo, apesar dos seus adutores fortes. Então, não tem como negligenciar alguma parte. Até porque, se você negligencia uma parte ou outra, vai ter que compensar. E aí começa a ter lesão. Exatamente. Mais ou menos que, quando eu fico com a minha rotina muito bagunçada, eu não consigo fazer todos os... Quando eu tenho que escolher que treino fazer, eu acabo sempre focando na corrida e não no fortalecimento. Para a maratona de Porto Alegre, eu estava bem complicada de tempo. Então, eu acabei treinando muito menos fortalecimento. E eu acabei tendo uma bursite de quadril. Bom. Porque a parte posterior e glúteo estava muito fraca. Então, no quilômetro 27 eu tive uma dor insuportável, que eu não conseguia mexer a minha perna. Aí eu decidi que eu ia parar a maratona... Eu ia parar, não ia completar, porque eu não queria causar uma lesão maior ainda. Essa é a integridade física. É. Aí eu parei, parei, né? Não peguei medalha, não peguei nada, cancelou, acabou minha prova ali. E eu tive que ficar um mês tratando essa lesão, fazendo fisioterapia, tive que fazer ressonância, tudo mais. Ainda bem que era só uma bursite, assim, tranquilo de tratar, mas foi porque, por fraqueza, por falta de fortalecimento da musculatura posterior e do glúteo. E se você analisar... Você fala assim, poxa vida, né? O negócio vira uma dor séria, que me tirou do treino um mês e pouco, até dois meses se fosse, né? Se você analisar, assistir uma corrida e perceber as pessoas que têm cãibra, você vai perceber que são duas regiões as mais afetadas. As panturrilhas e a musculatura da parte de trás da coxa, os riscos tibiais, que são as mais negligenciadas. Porque, normalmente, as pessoas fazem exercícios globais, tipo um agachamento, um afundo, que ele trabalha mais glúteo e quadríceps, que é a parte da frente da coxa. E a parte de trás, ela não é tão treinada, nem a panturrilha. Então, você vê com os seus próprios olhos, se você for fazer essa análise, você percebe que na corrida, no dia da corrida, as pessoas têm muito mais cãibra nas partes que são menos treinadas. Então, se você não quiser ter uma cãibra ou uma lesão, é melhor... Agora, esses exercícios de preparo, a gente tá falando aqui de musculação, de funcional, vale o treino que eu posso fazer sozinha em casa, por exemplo? Eu tenho que estar na máquina, eu tenho que estar com muito peso? Eu acho que vale, né? Vale muito. Se o treinador te passar o exercício, fala assim, ó, você vai fazer esse, 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 você consegue fazer isso em casa. Eu gosto muito do YouTube. YouTube, é. É, o canal da Gio é muito bom também. E, assim, hoje você tem ótimos profissionais dando ótimas dicas no YouTube. Então, às vezes, você não tem dinheiro pra ir pra uma academia ou não tem tempo, talvez com um elástico... Um elástico e um pezinho, assim, de dois quilos, você resolve ele. O problema de treinar em casa é a disciplina. No YouTube, a gente tem que ver de quem que a gente tá assistindo a aula, né? Tem que tomar cuidado, não é pegar ali, ah, é a advogada que quer ser fitness e tá passando um treino na academia... Não, no YouTube ou no Instagram. Não é bem assim, você tem que ver se aquela pessoa que está passando um treino tem embasamento pra tá falando daquilo, pra tá passando aquele treino. Por exemplo, no meu canal, eu sou médica, eu gosto muito de treinar, tal. Quando eu vou passar alguma coisa de treino, de exercício, é sempre assim. Ou eu tô gravando junto com o meu treinador. Às vezes, eu... Normalmente, quando eu vou lá no centro de treinamento, ele filma o treino que ele passou. Eu nunca saio da minha cabeça postando treino, falando assim, pessoal, ó, faz esse exercício que é legal. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque hoje em dia, a rede social, ela popularizou muito e isso é bom e isso é ruim. Se você não souber filtrar, você pode cair, às vezes, fazer uma coisa errada. Eu, particularmente, eu tenho uma pequena academia na minha garagem. Então, eu faço a maior parte dos meus treinos de preparação lá. Até por causa da minha rotina e tudo mais. Hoje, eu tô com uma rotina de três sessões de treino por dia, porque tô pra uma prova específica. Então, quanto menos tempo eu perco na locomoção... No deslocamento, é o que acontece comigo também. Mas eu acho que vale muito os treinos feitos em casa, se você tem uma disciplina e vai fazer realmente... A minha primeira maratona, que na época meus filhos eram bem pequenos, enfim... E eu tinha ali pouquíssimo tempo e eu fazia os treinos de corrida. E, no mesmo dia, eu fazia a musculação depois do treino de corrida. Super funcionou, foi a melhor maratona da minha vida. Mas eu entendo que isso não é o ideal. Mas pode, assim... Como é que a gente combina o treino da corrida com o treino de força, né? É sempre em dias alternados? Se a gente vai fazer no mesmo dia, é antes, é depois? Acho que... Não existe uma regra muito clara pra isso. Eu acho que é algo muito individual. Cada pessoa tem que saber como o seu corpo reage. E eu, assim como você, eu gosto de fazer a musculação ou o meu treino de fortalecimento conjugado com o meu treino de corrida. Como se fosse um aquecimento, muitas vezes, né? É quando você faz dez tiros... Esse é o ponto de reconhecer o treino que você tem. Depende do tipo de treino, né? Normalmente, eu conjugo essa série, eu faço junto. Quando o meu treino é uma rodagem mais solta... Uma velocidade mais baixa. É uma velocidade mais baixa, a quilometragem um pouco mais curta. Então, eu otimizo o tempo e já aproveito pra fazer junto. Num dia de tiro, eu acho que você não tem que fazer nenhum outro treino. Nem se for membros superiores, por exemplo? Eu acho que não, porque você exige muito da musculatura. E aí, você já vai estar fadigada pra fazer o outro treino e não vai treinar direito. Essa questão metabólica, né, Gil? Independente do que você treinou, depois você treinou o treino, esse tiro, o seu metabolismo vai estar muito acelerado. Então, que nutrientes você vai estar se alimentando pra fazer um treino depois disso? E aí, qual é que vai ser a resposta de uma recuperação muscular depois de um treino? Exatamente. O risco de você entrar em catabolismo, que catabolismo é utilizar massa muscular pra produzir energia, é grande, entendeu? Então, se você tem a possibilidade de fazer isso separado, é melhor. E esse separado, pode ser à noite ou é só no dia seguinte? Depende da intensidade do seu treino, é. Esse tiro aí, que é o que... No dia de tiro, a gente não só tiro. Mesmo à noite, a gente não faz outro exercício. Talvez se você quiser fazer um alongamento, vai. Alongamento, é. Não, porque até você ver, hoje em dia, os relógios, eles te dão um tempo de recuperação, né? Enorme. Quando você faz esses treinos muito intensos, eles te dão, às vezes, até 72 horas de recuperação. Então, assim, precisa da recuperação, senão... Aí, quando a gente tá falando de correr uma maratona, a gente tá falando de fugir um pouco da saúde, né? É, não é tão... A gente não vai conseguir ter esse tempo de descanso, infelizmente. Então, não é tão saudável que ela falou, é super correto. Teoricamente, a gente teria que dar, no mínimo, uns dois dias de descanso pra você ter recuperação de 100% dos seus músculos. Ó, vamos lá. Eu tô seguindo aqui as recomendações de vocês, ó. Segunda-feira, vou fazer aquela rodagem num ritmo mais ou menos, enfim, tranquila, né? Nesse dia, talvez dê pra você treinar um pouquinho de musculação. Tá bom, mas o ideal seria, no dia seguinte, da terça-feira, eu faria essa musculação. Quarta-feira, eu faço aquele tiro brabo. Aí, só isso. Não faço mais nada. Quinta-feira, eu volto pra fazer um funcional ou uma musculação. E aí, sexta, eu posso fazer uns 30, 40 minutinhos. E o sábado é o longo. Exatamente. E o domingo? Off. Off? Qual que é a importância desse dia off? Cara... A recuperação... Total. A recuperação da musculatura. Até eu saí um pouco do contexto... É, Ju. Da cabeça. Da cabeça. Você precisa viver outras coisas. É. Você começa assim... Tudo que você faz muito, não é saudável, não é legal. Então, você vai viver isso, vamos supor, cinco meses, sete dias por semana, você vai espirrar. Você não vai querer mais. Você vai ficar cansado dessa rotina. Você vai fugir de tudo que seus amigos estão fazendo. Enfim, não é saudável você... Pra sua cabeça. E pro corpo também, porque... Imagina que seu corpo tá há seis dias sofrendo cargas que ele não nasceu pra sofrer. Né? E aí, pô... Não tem nem um dia na semana que você vai descansar, que você vai relaxar, colocar os pés pra cima. Os tendões não aguentam. As inflamações aparecem. E você para de evoluir, né? Você para... A gente tem um gráfico... Quando você estuda medicina esportiva, tudo mais, que você vai tratar de atleta mesmo, a gente tem um gráfico do ciclo de treinamento, que se você... Eles começam a subir muito. Se você não der o intervalo aqui e deixar ele recuperar, ele para de evoluir. É. Entendeu? Não sustenta. Então, assim... Ele vai ter uma lesão, entra num processo de overtraining, tem uma lesão e não evolui mais. Então, ele... A performance dele vai ser ruim, ele vai se machucar, ele ou você, e não vai ser bom pra ninguém. Então, assim, tem que ter a recuperação. Mesmo que for um dia, dois dias, mas, assim, tem que ter um tempo de recuperação. É. E aí tem a questão da alimentação também, né? É. Que normalmente as pessoas confundem esse dia de descanso com o dia do lixo. Uhum. Eu acho isso um pouco até pejorativo. Você falar que tá comendo lixo, mas... É. Assim, essa consideração... Você não precisa desejar seis dias pra ter um dia de como é que ele... Né? Tudo aquilo. Porque não é porque você não tá treinando que o seu corpo, ele não tá precisando de bons nutrientes também, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Quando a gente tá falando desses treinos de preparação, né? Que é o fortalecimento, existe um tempo ideal, assim, eu preciso, olha, passar uma hora, pelo menos, fazendo exercícios de força. Agora, também serve aquela coisa que a gente vê, cinco minutos por dia e você fica em forma. Olha, foge disso aí. Já foge disso aí. Cinco minutos não dá, então. Aquelas pessoas que postam lá no Instagram, assim, tipo, olha a minha barriga antes, fiz dez minutos, olha a minha barriga depois. Olha, por favor. Eu acho que isso funciona, isso funciona pra quem é extremamente sedentário e tá querendo mudar de rotina de vida. Cinco minutos por dia, eu aprovo pra quem é sedentário e falo, legal, cara. Pra tentar incluir um novo hábito, mas não que isso vá fazer grande diferença ali pra você emagrecer. É, é um novo hábito. É pra você introduzir atividade física na sua vida. A questão de tempo, ela é muito relativa. Normalmente, os treinos de corrida, tanto na musculação, no funcional, eles têm um pouco mais de intensidade. Então, você não pode dar períodos de descanso muito longos. Se você tá descansando muito, você não tá tendo muito aproveitamento. Os meus treinos, eu treino full hour, meu corpo todo, ou na musculação, no funcional, onde eu tiver, eu sempre treino o corpo todo. Dá no máximo 35 minutos. 35? É, mais ou menos, assim, o treino, quando eu vou treinar mesmo o fortalecimento, é 35, 30 minutos. Os dias mais longos, um pouquinho, são, é na sexta-feira que eu faço só o funcional lá, que acabo fazendo alguns circuitos e fazendo alguma coisa que demore um pouquinho mais, faço um aquecimento e tal. Mas, normalmente, é isso mesmo, não passa disso, não fica uma hora, não, lá. O que eu gosto de fazer é, cara, eu coloco o meu celular no modo avião ou eu bloqueio os dados móveis pra não ter interferência. Pra não ficar tendo distração. Porque essa distração, ela é péssima. Porque ela vai aumentando o tempo do treino. E, além de aumentar o tempo do treino, você perde o seu foco. E essa relação do corpo com a mente durante o treino tem tudo a ver. O que é mais eficiente, assim, é quando a gente tá trabalhando fazer membros inferiores tudo de uma vez e membros superiores, ou a gente, no mesmo treino, quando a gente vai fazer tudo isso, a gente alternar. Então, faço um de perna, um de braço, um de perna, um de ombro, um de perna, um de... Como é que... O que que é melhor ou se não tem melhor? Tem casos, tem casos que é interessante você conjugar os músculos inferiores mesmo. Então, dependendo da prova que você vai fazer, o desgaste que você vai ter nessa prova... Uma prova que tem subidas, por exemplo. Aí é interessante você conjugar com os próprios membros inferiores. Porque já tá focado naquele objetivo, né? Então, assim... Porque lá durante a prova você não vai ter esse descanso. Não vai ter descanso. Você vai precisar estar trabalhando com esses músculos o tempo todo juntos. Você tem que treinar essa resistência desse músculo pra ele aguentar responder a uma alta demanda pelo tempo que você vai estar correndo também. Ô Gil, qual que é o movimento que você não abre mão na sua série de musculação ou de fortalecimento, assim, que você precisa fazer? Olha, eu gosto muito, eu acho assim que cobre bastante da necessidade o avanço. Como é que é o avanço? O avanço é aquele que você dá um passo pra frente e meio que agacha, sabe? Um pé pra frente e um pé pra trás e agacha. E os joelhos em 90 graus. É, o tronco certinho, retinho. E o stiff, né? Aquele que você fica com a perna esticada e... É que é difícil descrever ele, né? É como se você fosse pegar alguma coisa no chão, só que com o tronco reto, sabe? E as pernas retas também. E as pernas retas também. O joelho levemente dobrado. Levemente. Eu gosto de fazer muito esse unilateral. Então eu faço muito ele... Quando eu abaixo, uma das pernas fica no chão e a outra sobe reta atrás e depois volta. Porque esse exige equilíbrio, força, muito daquela própria percepção que ele falou. Treina bastante tornozelo ali, alguns tendões. Então é bem completo também. Então esses são dois exercícios que eu sempre faço, porque eles cobrem bastante coisa, né? São bem completos. Não é um músculo. Ele exige muita coisa. E você, Fernando? Eu também. O avanço, eu acho ele fundamental. Eu acho ele bem completo. Você consegue trabalhar... Você só não trabalha tanto a sua panturrilha, mas os outros grupos da perna você trabalha muito bem. Além também de trabalhar equilíbrio, né? Equilíbrio também. Conforme você vai fazer o movimento... E o corredor precisa muito de equilíbrio. Muito. E quando eu tô na musculação, eu gosto de agachar com peso. Não com muito peso. Uma porque eu não aguento e outra porque eu não preciso. Não preciso, é. Você gosta ou te faz bem? Explica aí a diferença. Não gosto, mas me faz bem. Eu não gosto nem um pouco, mas me faz muito bem, né? Eu vou terminar aqui com uma polêmica, então. Crossfiteiro, corre! Ah, crossfiteiro costuma ser muito pesado, tem muito músculo, são fortes, mas não costumam ter resistência pra correr longe. Pode ser que eles consigam correr 5km até que rápido, mas não é o indicado pra correr longo, porque o risco de lesão é aquilo que a gente falou, é pesado. Eu tive uma experiência com o crossfit muito boa. Eu me preparei pra uma maratona de 42km de montanha e eu consegui bater meu recorde pessoal. O atleta de crossfit, amador ou profissional, ele se preocupa com as cargas que vai levantar. Eu me preocupava com o meu condicionamento físico. Então, tem essa relação. Eu indicaria crossfit pra um corredor, se ele tiver a consciência de que ele tá indo lá pra se condicionar. Agora, é muito difícil porque é um ambiente competitivo. Então, você tem que levantar peso. É bom, você tem... E tem muita lesão no crossfit também, porque os caras querem competir, fazer muito rápido. Eu não gosto de... Eu tenho um pouco de medo de fazer crossfit, porque eu tenho medo de me machucar. Eu não marginalizo o crossfit, porque, por exemplo, os índices de lesão no futebol são maiores do que no crossfit. Obviamente que os praticantes são maiores. A gente não pode demonizar o crossfit, a gente tem que ver o condicionamento do praticante e quem tá passando o treino. Porque você encontra hoje profissionais incríveis que fazem do crossfit o céu pra todo mundo. Ou seja, o treinamento em si, ele é razoável. O que você não pode é entrar naquela vibe lá do estúdio... Então, é, você tem que ter responsabilidade pra fazer o negócio. Eu acho que é isso. Porque ele fortalece, de fato, o corpo e protege articulações. Sim. Ele é completo. Bom, então, crossfit a gente faz, mas com parcimônio, com cuidado e consciência. Com consciência, com cuidado. Linha de chegada. Bom, gente, a gente tá aqui chegando na nossa linha de chegada. Ah! A linha de chegada é legal, mas terminar de não. O importante é a jornada, dizem, né? É isso. E aí, eu vou querer ouvir de vocês as dicas para os nossos ouvintes corredores. Julie, você tem uma dica para os nossos ouvintes? Ah, eu tenho. Olha, a gente tava falando antes de filmes e livros e um filme que eu assisti, inclusive assisti enquanto eu fazia um treino longo de bike. Tipo, eu tava, acho que era uma hora e meia na bike e aí eu fui assistir esse vídeo, esse filme enquanto fazia... Bike indoor, né? Indoor. Indoor, é. Pelo amor, gente, não assistam filmes pedalando na rua. Por favor. Não, bike indoor, inclusive pra passar o tempo mais rápido, eu costumo assistir bastante filme, série, e esse filme foi um filme que me surpreendeu muito, porque não é aquele filme, estilo de filme tradicional, hollywoodiano e tal. Ele chama Marathon, Maratona em inglês, e ele é um filme, se eu não me engano, coreano. É a história de um autista e da mãe dele, e ele se encontra muito treinando pra corrida, então é uma das únicas coisas que despertam alguma emoção nele, então mostra todo esse processo dele do nada, de ser aquele autista super difícil de lidar, da família, dificuldade toda, até quando ele entra na corrida, e o treinador começa a treinar ele pra uma maratona, e toda a evolução que ele tem dentro da doença e dentro do esporte, eu achei esse filme muito legal, eu recomendo todo mundo, chama Marathon. Onde que a gente acha esse filme? Eu assisti no Netflix, mas eu acredito que deve ter em várias plataformas. Procuraremos, vou querer assistir esse. Fernando, você tem aí uma dica pro nosso ouvinte? Eu tenho duas boas dicas, eu entendo que esse esporte que a gente tá falando, corrida, ele exige disciplina. E eu li um livro que mudou minha vida, chamado Milagre da Manhã, que é um livro onde ele fala muito de mindset e de muito de autorresponsabilidade pelas nossas conquistas. Então, porque normalmente as nossas desculpas é a falta de tempo ou a falta de recursos. Eu falo sempre também, vamos criar tempo. Eu li também o Milagre da Manhã, é uma boa dica. E esse livro, pra quem precisa e quer atingir novos objetivos, eu acho ele incrível, porque ele tem um passo a passo bem didático, é uma leitura muito gostosa, e ele te desafia todos os dias. Repete o nome pra mim? O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. É. Tô até tomando nota aqui. Olha, esse livro, hoje eu tenho a rotina de acordar às quatro e meia da manhã, mas não é nem pelo esporte, não é nem pela necessidade, porque eu tenho um tempo livre pra fazer, eu não precisaria. Mas é justamente pelo desafio da disciplina. A que horas você dorme? Normalmente às dez e meia, ou às onze horas. Tá rápido. E isso foi algo que foi quebrado na minha mente, eu tinha um mindset que eu precisava dormir oito horas, e o que eu aprendi, posso dar um spoiler? Pode. Vou dar um spoiler. O que eu aprendi nesse livro, foi como relacionar a minha qualidade de sono com o que eu desejo ter de qualidade de sono. Então ele explica que você acorda lembrando da última coisa que você foi falar antes de dormir. Então aquilo que você falou antes de dormir é a primeira coisa que você lembra quando você acorda. Então, por exemplo, se você vai dormir falando, caraca, tenho cinco horas pra dormir, vou acordar quebrado, meu dia vai ser uma droga, amanhã, é isso que você vai ter, você vai ter uma baixa qualidade de sono. E é incrível, quando eu comecei a praticar as declarações positivas antes de dormir, cara, eu acordava antes do meu despertador às quatro e meia. Dava quatro e vinte e cinco, por exemplo, eu tava, cara, que incrível. Acordei sem ninguém me chamar. É, e pros meus treinos isso foi, assim, absurdamente incrível. Depois desse livro eu consegui bater alguns recordes pessoais aí em algumas corridas. Fui pra alguns desafios bem legais e me dei super bem. Então deixa eu dar aqui a dica. O livro chama O Milagre da Manhã e o autor é Hal Elrod. Hal Elrod, sim. Você encontra também o audiobook dele, bom pra você escutar enquanto corre na esteja. E esse cara, ele é uma... o livro veio da própria vida dele. É, muito legal a história dele. É, a história dele. E eu tenho um livro, um filme que eu gosto muito também, que é um filme que tá no Netflix e chama 100 metros. E é um filme que fala muito da superação. E principalmente de você superar uma sentença negativa na sua vida. Então ele fala da história de um homem que foi sentenciado com uma doença degenerativa. E ele colocou na cabeça dele que ele ia correr um Iron Man. Ó, esse filme deve ser bom, porque é a segunda vez já que essa dica aparece aqui no podcast, viu? É mesmo, olha aí. É, 100 metros. É uma dica bem boa. É, e sempre que eu assisto esse filme, até me emociono, porque eu começo a me deparar com as minhas limitações. E nós temos. A gente tem que falar, Hal, você não vai acordar todo dia feliz pra treinar. Não, você vai ter preguiça. Então sempre que eu assisto esse filme, ele me dá uma injeção de autorresponsabilidade. E fala assim, cara, por mais que as coisas não estejam perfeitas, eu vou fazer o melhor que eu posso sempre. E acho que esse filme, ele traz muita consciência disso. Você não vai ter as condições perfeitas pra conquistar as suas coisas. E não é por isso que você não vai fazer da melhor forma. E é incrível, assim, porque tem várias reviravoltas no filme. Ele é um filme que se trata de um esporte, mas ele tem muito mais a questão emocional, a psicoemocional envolvida, que é o que pra nós, atletas amadores, é fundamental. Bom, eu vou deixar então a minha dica pra terminar o podcast. Tem a ver com uma experiência que rolou nesse final de semana. Eu tô muito acostumada a correr sozinha. Eu gosto de correr sozinha, de respeitar o meu tempo. Mas enfim, eu tava inscrita lá pra uma prova, que era uma prova em cesteto, que era o Bertioga Maresias. E num dia antes, deu tudo errado. Eu peguei trânsito, eu fiquei presa lá na estrada. Enfim, eu tinha pouquíssimo tempo pra dormir. Tudo que eu queria era desistir. Mas, como havia um cesteto ali, havia mais cinco mulheres me esperando, eu decidi enfrentar ali as poucas horas de sono e completei a prova, talvez não nas melhores condições, mas foi fundamental saber que tinha outras pessoas envolvidas pra que desse certo. Então, acho que às vezes vale combinar com alguém pra ir correr. Vale, vale. Ter alguém te esperando ali pra saber que aquele treino vai rolar e que no fim dá tudo certo. Você se associar com pessoas que têm o mesmo objetivo sempre faz você desistir de desistir. Maresias Bertioga foi meus primeiros 75 quilômetros. Nossa senhora, viu? Tava um sol que eu vou te contar. Gente, muito obrigada. Eu adorei ter a presença de vocês aqui. Obrigada, Lucia. Adorei também. Inspirada aqui pra fazer as aulas de musculação. E até o próximo episódio. Até, gente. Um beijo. Beijo e bons resultados aí pra todos. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br Maratona tem reportagem de Tati Esquibuola, edição de áudio de Amir Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri